Viu muito bem dele, colocou muita responsabilidade em mim, em um dos vinhos que nós sejamos melhor desenvolvidos em nossa vinícola. É um taná de uma parcela fantástica, uma parcela que tem uma história que hoje não vou contar porque tem umas partes um pouco felizes e um pouco tristes, mas depois, pessoalmente, se vocês quiserem saber, eu posso contar mais, mas é uma parcela que tem características próprias, que tem um taná, provavelmente, um dos melhores tanás que nós estamos fazendo hoje na vinícola, e trabalhamos muito no vinhedo, eu acho que até poderia falar só que o português, ele fica nervoso falando em português, mas ele trabalha muito no vinhedo, fazendo muito, sabe, aquela colheita de tentar deixar menos racimos no vinhedo para fazer mais qualidade. Eu me lembro que meus filhos me perguntaram uma vez, Mãe, o que é isso do vendimento aos vajos? Eu não estou entendendo. Eu falei para ele, olha, se você tem uma família com cinco filhos e três pratos de comida, e tem uma família com três filhos, três pratos de comida, quem vai comer melhor? Com a planta acontece a mesma coisa, certamente. Então, é um tema de boa distribuição, de como a planta trabalha, agora que estamos estudando viticultura, estamos aprendendo ainda mais de tudo isso, e acho que esse Taná está realmente muito cuidado para ter essa alegância que ele está desenvolvendo, que ainda é muito jovem, você tem que pensar com o Taná jovem, e que já tem aquele chocolate amargo, aquelas notas de fumaça que eu falei, mas muito refinadas. Nós estamos hoje em uma região que ficou, uma região protegida pelo governo, chama-se a Laguna del Cisne, em uma região protegida para trabalhar de forma sustentável, até se chegarmos de uma forma orgânica. Só que como produzir orgânico no Uruguai é muito difícil, eu falo melhor produzir orgássico, que é bem mais fácil. Mas até as garrafas, você só vê que as garrafas têm um peso bem menor, porque são garrafas ecológicas. Daqui a pouco nós vamos começar a usar uma arrolha bio, que é uma arrolha da canha-de-açúcar, que é um polímero específico da canha-de-açúcar também, que é uma arrolha especial para tentar, de todo jeito que nós conseguimos ser sustentáveis, e do jeito que conseguimos chegar, mais ecológicos e, provavelmente, com a ajuda de Edu, biodinâmicos. Meu pai sempre falava uma coisa que ser biodinâmico é conhecimento ancestral, que quanto mais cedo você acorda, mais biodinâmico é, porque mais conhece a natureza. Então, acho que vamos tentar fazer um pouco desse trabalho que já estamos fazendo faz tempo, sem querer, sem se não nos contar, porque é parte do legado que ele deixou. Ele falava que quando os pássaros vão voando para um monte de vidro tem juva, quando voam para fora não tem juva, você olha e isso sempre acontece. Então, é interessante desenvolver esse conceito. Tenho, assim, muita bondade de aproveitar esse momento para convidar vocês a nos visitar. Vamos fazer um plano de fazer uma vinícola muito pequena. Nós não somos aquelas vinícolas enormes de Uruguai, muito gostosas para visitar, porque somos mais pequenos, mais pobres, mas temos muito carinho, muita paixão. E estamos desenvolvendo uma vinícola diferente, que é um estilo de morar mais na parte dos vinhedos que a parte da sala de degustação. A nossa ideia é fazer pincis nos vinhedos. Nós temos um reservório de água para fazer também o avistamento de aves. O Uruguai chama-se rio dos pássaros, pela quantidade dos pássaros. Uru é pássaro guai, é a água que corre. Então, é um país maravilhoso para fazer esse tipo de avistamento. Nós temos pássaros incríveis no vinhedo. Então, acho que é bom para vocês, algum dia, se tivessem a oportunidade. A vinícola agora vamos pintar com artistas do grafite nacional. Então, vai ser toda a história do Umbu ser pintada por grafiteiros nas paredes da vinícola, que eu acho que vai ser interessante também. Então, estamos tentando fazer uma coisa mais aproximada para a pessoa que gosta do arte, que gosta de ficar mais fora, de aproveitar também mais o contato com a natureza, e um pouco a bondade que nós temos. E vocês são muito bem-vindos quando vocês quiserem nos visitar. Se Deus quiser, já ver as obras já estão finalizadas. Desejamos muito receber vocês.